Me sinto tão sozinho Por que não vem me ver? Preciso de carinho Preciso de você Me liga, se liga em mim Me diga se tem medo que ser assim O meu coração vem na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Fica do meu lado, tô de outro colado O corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra viver aqui Me sinto tão sozinho Por que não vem me ver? Preciso de carinho Preciso de você Me liga, se liga em mim Me diga se tem medo de ser assim O meu coração vem na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Fica do meu lado, tô de outro colado No corpo molhado, no corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra viver aqui O meu coração vem na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Fica do meu lado, tô de outro colado No corpo molhado numa noite assim Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter Eu te juro, eu te daria o mundo pra te ter aqui E eu te juro, eu te juro, eu te daria o mundo pra mim